Música Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Bom dia senhoras e senhores, hoje é 4 de dezembro de 2023 São 10 horas da manhã E mais um caso absurdo envolvendo uma polícia Desta vez foi a PM que matou essa moça que estava num surto emocional Saiu dirigindo sem rumo e segundo a família ela estava descontrolada, estava muito triste E furou o bloqueio, não respeitou a ordem de parar Em vez de a polícia persegui-la, sei lá, tomar qualquer atitude de uma forma racional Foi lá e deu tiros na moça até matá-la É algo que não pode mais continuar desse jeito, alguém precisa fazer alguma coisa A menina de 32 anos, morta a tiros por uma equipe da PM no Acre, rodovia BR-317 em Senador Guiomar No último sábado Jéssica Mel de Oliveira foi perseguida por uma equipe de 3 PMs Depois que furou o bloqueio policial Ela morava na capital de Rio Branco e segundo a família teria tido um surto e saiu dirigindo na direção de cidades do interior A moça deixou 3 filhos Qual é a necessidade de cometerem esse crime? É algo absolutamente incompreensível Eu precisei gravar esse vídeo aqui Porque eu olho essa imagem e fico pensando Podia ser qualquer um de nós Quem é que não está arriscado a ter um ente querido Que sofra um momento desse de descontrole emocional Aí encontra uma polícia totalmente despreparada Uma polícia que não para de cometer crimes e crimes e crimes Nós temos o caso de uma pessoa que foi sufocada até a morte Dentro de uma viatura da PRF Por um desentendimento bobo com outra polícia No caso a PRF Até quando isso vai continuar? Música Música Música